Eu tenho um segredo aqui, eu conto ou não conto? Conto ou não conto? Conto ou não conto? Ah, vou contar, vai. Esse daqui é o Box Flex da Idea Glass. Um box perfeito pra pequenos ambientes. Vou dar um zoom aqui pra você entender melhor. Olha como ele abre, dobra no meio, ganha 90% de abertura. Esse aqui ficou todo no detalhe preto, né? Olha que maravilhoso. Já imaginou um desse na sua casa? Tem um apartamento pequeno, conhece alguém que tem? Então já vai compartilhando. Movimento leve, com a mão você fecha, dobrou, pronto. Não vai vazar água entre os vidros, não vaza água na parede, pode ficar tranquilo. E agora repara, a dobradiça tem um acabamento perfeito, perfeito. Fica bem alinhadinho, você não vai ter dor de cabeça. Gostou? Então salva e compartilha o Box Flex da Idea Glass.